Salve, salve, torcida. Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, uma baita notícia surgiu aí hoje, né, cara? O André Santos está praticamente vendido para o Newcastle. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui do interesse do Vasco em um lateral do Atlético Paranaense. Também vamos falar aqui do orçamento do Vasco para a próxima temporada. Já está confirmado os valores que o Vasco irá investir em 2023. Também vamos falar aqui da situação do Paulinho, hein, cara? O jogador definiu seu futuro. Fica aí até o final do vídeo. Muita coisa para a gente falar hoje, mas já vai deixando o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Vamos em busca agora de 200 mil inscritos, hein, amigos? Se inscreve aí, compartilha com seus amigos vascaínos para ajudar demais. Se você curte aqui o nosso conteúdo, gosta do nosso canal, compartilha aí para ajudar bastante. Bom, pessoal, de acordo com o Globosport.com, o investimento do Vasco para 2023 será na casa de 190 milhões de reais. Mas a 777 Parties ainda precisa aprovar as transações que o clube irá fazer. No papel, o investimento será, sim, esse de 190 milhões de reais. A forma como o dinheiro será investido depende ainda, claro, da aprovação do grupo. Não é só trazer o dinheiro para poder gastar, né? Não será bem assim. Eles vão definir os planos para o Vasco utilizar esse dinheiro e da maneira que irá utilizar. Vale ressaltar que o dinheiro ainda não foi destravado. E isso justifica o porquê ainda do Vasco não ter contratado nenhum jogador, né? Precisa ainda da liberação da 777 Partners para conseguir essa liberação. A expectativa é que haja um avanço nessa semana e que o dinheiro seja liberado para o Vasco começar a fazer o planejamento de 2023 e começar, lógico, a contratar, porque o torcedor não aguenta mais esperar tantos dias, tantas semanas aí. E até agora, nenhum reforço contratado, nada oficializado pelo clube. E, infelizmente, a gente fica no aguardo, né, cara? O Vasco perdeu praticamente um mês nesse enrola aí, sem saber qual é o futuro do clube. E, infelizmente, tudo no Vasco parece que é demorado, né? E continua assim mesmo após o clube ser vendido para os norte-americanos. Deixem nos comentários o que você acha dessa situação. O dinheiro está travado ainda pelas 777 Partners. Assim que os norte-americanos liberarem, o Vasco vai começar aí o seu planejamento para 2023 e começar a investir no mercado. E por falar em investir no mercado, né, o Vasco segue interessado em vários jogadores, vários nomes são especulados a todo momento. E hoje tivemos aí uma atualização quanto ao atacante Paulinho. O jogador está muito perto de definir o seu futuro. De acordo com o Globosport.com, ele será jogador do Atlético Mineiro. O Vasco não teria feito nenhuma proposta para contratar o jogador de 22 anos. Paulinho é um jogador aí que chegaria tranquilamente para ser titulado o Vasco. É um jogador jovem, diferentemente do Alex Teixeira, que passou pelo clube, mas voltou velho, né? O Paulinho poderia voltar jovem, podendo render mais ainda. Até mesmo se ele se destacasse e ser vendido ainda para a Europa com um valor muito acima do que o Vasco vendeu ele, né? Mas, infelizmente, a diretoria do Vasco é muito lenta. Vai perder um jogador para um rival direto aí na competição, né, no Campeonato Brasileiro. E, com certeza, o torcedor vascaí não está nada feliz com essa situação, né? Demora para contratar, demora para planejamento. E sem falar que antes os caras estavam iludindo todos os torcedores, né? Falando que o planejamento já tinha começado antes mesmo do término da Série B. A Série B acabou. O Vasco não contratou absolutamente ninguém após um mês, praticamente, do término da competição, né? É lamentável. Eu estou ficando muito irritado com essas notícias do Vasco, né? O andar da carruagem tudo indica que vai ser muito lento esse processo dessa SAF no Vasco. E o Vasco vai perder um ano, vai perder a temporada de 2023, por culpa desse fraquíssimo planejamento que está sendo feito hoje no nosso clube. E outro nome aí que já está sendo bastante especulado no Vasco, dessa vez, o interesse existe sim. E, de acordo com o Globosport.com, após a aprovação das 777 parties, o Paulo Brax iniciou conversas aí com o lateral direito Kelvin, do Atlético Paranaense. O jogador é um dos grandes alvos aí para a próxima temporada. Além desse jogador, o Vasco segue interessado aí no lateral direito Guga, que está de saída do Atlético Mineiro. Os dois nomes são aí opções para a lateral direita. Até o momento, o Atlético Paranaense ainda não se manifestou se recebeu alguma proposta, algum contato do Vasco. Mas, de acordo com alguns jornalistas lá, o Vasco teria se assustado com os valores aí que o Furacão teria pedido pela contratação do jogador, né? Jogador bem jovem ainda, né? Muito promissor. E, com certeza, eles não vão querer vender o jogador a preço de banana, né? Vai querer uma boa grana e uma compensação financeira para conseguir liberar ele para o Vasco, né? Além desses dois nomes, o Vasco espera também fechar as contratações do Pedro Raul e Júnior Russo, que a gente já cansou de falar aqui, que eles estão praticamente acertados com o Vasco. Falta somente o anúncio oficial do nosso clube, que deverá acontecer assim que o Paulo Brax retornar lá da Europa, né? Então, no momento, a gente fica aqui no aguado. O Vasco precisa contratar jogadores, precisa refazer o elenco totalmente, o elenco do Vasco. E ainda precisa contratar um treinador, né? Ontem a gente falou aqui do Dorival Júnior. Ele é negado qualquer possibilidade de assumir um clube nesse momento. Ele ainda estaria muito nervoso com o que aconteceu no Flamengo. Estaria bem chateado com o que passou lá na Mulambada. E, com certeza, ele não quer assumir nenhum clube nesse momento. Eu acho que o Vasco tem que ir já mirar um outro nome, buscar um outro treinador, né? Esse treinador, na minha opinião, continua sendo o Cuca, que é o melhor nome que está disponível no mercado. Deixando os comentários se te agrada essa possível contratação do lateral-direito Kelvin do Atlético Paranaense, jogador que está no radar do Vasco e já tem aí a aprovação das 777 Parties. Bom, pessoal, para fechar, vamos falar aqui do assunto que a gente já vem falando há alguns meses, né, cara? O interesse do Newcastle no André Santos. De acordo com a imprensa inglesa, o Newcastle está muito perto de fechar a contratação do jogador. Muito possivelmente fará uma proposta de 40 milhões de euros para comprar o jogador. A operação deverá ser concluída nas próximas semanas. Isso, com certeza, deve estar sendo debatido pelo Paulo Brax, lá, juntamente com a 777 Partners. E assim que ele voltar, devemos ter aí alguma novidade. Vale ressaltar que o Juliano Bertolucci e o Kia Jorabichian estão aí envolvidos nesse negócio. E o André Santos pode ser vendido para o Newcastle. Vale ressaltar que a multa de recisória do jogador é os 40 milhões de euros que, muito possivelmente, o Newcastle irá oferecer ao Vasco para comprar o jogador. Jogador que chama bastante a atenção do Newcastle por ter um estilo de jogo parecido com o meio que eles já têm lá, né? O Bruno Guimarães, né? Talvez estejam com medo de perder o Bruno Guimarães, jogador de Copa do Mundo, está aí jogando a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Pode ser que o Real Madrid contrate o Bruno Guimarães e o André Santos seja meio que o substituto dele no Newcastle na próxima temporada. A gente não sabe se eles vão querer a liberação do André Santos imediatamente, né? Agora já no Rio de Janeiro ou se eles vão dar mais um tempo para ele continuar no Vasco até a metade do ano e no meio do ano que vem ele vai de vez para a Inglaterra, né? Eu acho que o Vasco irá vender sim o André Santos. É um dinheiro irrecusável, na minha opinião. E o Vasco precisa fazer caixa, né? Não é porque tem um aporte das 777 partners que não vai vender mais seus jogadores. Pelo contrário, vai valorizar os jogadores e vender eles a um preço muito maior do que o Vasco vendia, por exemplo, num passado recente. Como vendeu o Douglas Luiz, como vendeu o Thales Magno, como vendeu o próprio Paulinho por valores aí, por meio que famoso dinheiro de pinga, né? Deixa aí nos comentários se te agrada a venda do André Santos para o Newcastle. Muito possivelmente ele será jogador do clube inglês. Valeu saltar que o Newcastle é gerido por um fundo árabe, os caras têm muito dinheiro e vão pagar, quem sabe, até mesmo à vista essa grana aí para tirar o André do Vasco. Além do Newcastle também surgiu aí uma especulação, uma vaga especulação de que o Genoa estaria interessado também em tirar o jogador do Vasco, né? Valeu saltar que o Genoa é um clube gerido pelas 777 partners e seria muito mais fácil para eles contratarem o André Santos. Só que, óbvio, eu acredito que o Genoa não irá investir 40 milhões de euros para contratar o atleta se realmente esse interesse existir. As informações estão vindo lá da Itália, hein, cara? Vamos ver aí como vai sair essa situação. Achei muito estranho se o André Santos for para o Genoa, porque não é o melhor caminho para ele. Apesar de ser um parceiro do Vasco, ser um parceiro da 777 partners, não é o melhor caminho. O jogador vai jogar na segunda divisão do campeonato italiano. O Genoa tem uma visibilidade inferior, extremamente inferior ao Newcastle e com certeza não seria o melhor caminho para a nossa joia, né? Deixa aí nos comentários o que você acha também desse interesse, dessa especulação do André indo para o Genoa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Tamo junto. Saudações, vai se cair na todos. E é nóis. Tchau, tchau. E aí